Música E eu passei essa escola no confessionário, aonde o Senhor Maria Verdei passava horas sem comer, horas. Já tem tempos comissões, onde quase que a Europa toda ia para lá, só para ver aquele homem, só para escutar aquele homem. E poucos tinham a graça de receber a insolvição das mãos dele, porque era tamanha quantidade de pessoas que poucos conseguiram chegar perto dele. Mas aqueles que de longe olhavam para ele diziam, eu vi Deus no homem. Música 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 Amém. 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 Amém.